E aí, pessoas, tudo em paz? Aqui é o Ivan Lacerda e hoje nós vamos falar a respeito de um assunto interessante, que é Você é pau para toda obra? Ou você é especialista num determinado assunto e só sabe daquele assunto? Você é uma pessoa que compartilha conhecimento? Você é uma pessoa que está em busca de desenvolver novas aptidões? As pessoas podem contar com você em momentos decisivos, em situações críticas? Eu estou até de vermelho hoje para justamente trazer essa atenção. E eu queria ilustrar esse nosso bate-papo de hoje da seguinte forma. Na agência que nós trabalhamos, na Croson, estou lá praticamente 10 anos, nós temos Um cliente, vou até fazer um merchandise desse dele, que é a MSA, que é uma empresa, a líder Mundial de produtos de segurança. E recentemente eu ganhei de brinde, até achei interessante, este capacete. E o mais bacana disso é que ele tem uma simbologia, que esse capacete ele nos protege de um monte de coisa, de riscos, questões de segurança. Mas ele também simboliza de que nós somos pau para toda obra. Nós estamos preparados e prontos para atender o nosso cliente, para fazer várias ações, não ficar restrito a um único trabalho. Porque para quem é empreendedor, e eu converso e lido e trabalho com treinamentos para vários empreendedores, a gente percebe o seguinte, quem é empreendedor de fato, acorda presidente e às vezes dorme office boy. Faz várias atividades de diversas situações. Não fica restrito a um único trabalho, ele tem que fazer de tudo e conhecer de tudo e fazer várias situações e lidar com pessoas, lidar com cliente, lidar com fornecedor, lidar com contador, lidar com impostos. Nosso país não é um país fácil de trabalhar, principalmente para quem começa uma atividade de empreendedorismo. E nós temos que ter um pouco essa característica. Profissionais hoje do mercado, e eu tenho notado que de uns tempos para cá, principalmente a galera nova que está chegando no mercado, eles têm muito mimimi, muita coisa, não, isso aqui não faz parte do meu ciclo de atividade. A minha relação de competências, de atividades, se isso não faz, se não está lá listado, a pessoa acaba não fazendo. Ou não se interessa por fazer. E é um grande erro, porque a pessoa perde a oportunidade de conhecer, de se desenvolver e de fazer novos trabalhos, de repente, muito mais importantes. Eu só promovi na minha carreira as pessoas que tinham interesse, disponibilidade e desejo de fazer coisas além daquilo que ela era pura obrigação responsável por fazer. Todos aqueles que se mostraram ávidos por novas atividades, correr atrás, ir lá e resolver e desenvolver, essas pessoas eu trago comigo e trabalho em outros projetos, em outras situações. Então, quando eu ganhei esse capacete da MSA, lá na agência, eu logo lembrei desses momentos, dessas situações, onde a gente tinha que fazer de tudo um pouco. Então, eu tenho que ser especialista, eu tenho que conhecer e ter autoridade naquele assunto, mas eu não posso me bitolar e ser apenas aquilo. Se eu cuidar só de marketing, só de propaganda, em muito pouco tempo eu começo a me perder e começo a fazer coisas que não tem nada a ver. Então, é sempre importante eu ter noção de vários assuntos, você ter uma visão mais ampla possível, principalmente se o seu objetivo no futuro é ir para a área acadêmica, se o seu objetivo é prestar uma consultoria, ser mentor, atuar como eu atuo na área de coaching. Então, é importante que você tenha uma visão muito ampla, que você possa se relacionar e, de fato, ser pau para toda a obra. Então, procure isso, não se prenda, não se feche no seu mundo, na sua atividade, no seu universo, achando que as pessoas estão te explorando. Longe disso, procure dar o seu melhor, procure fazer algo mais, procure atender o seu cliente e surpreendê-lo, que eu tenho certeza que você também será surpreso e terá bons resultados com isso. Ok? Um grande abraço, se você gostou, curtiu esse vídeo, eu agradeço se você puder curtir ou compartilhar com seus amigos para que a gente possa criar aqui essa rede do bem. Ok? Um grande abraço e nos vemos em breve.